Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, estamos juntos, começando mais um programa Luz da Fé. Vamos refletir sobre o número 701, parágrafo 701 do Catecismo da Igreja Católica, os símbolos do Espírito Santo. E fechando então essa série sobre os símbolos do Espírito Santo, temos então aquele símbolo tão conhecido, tão tradicional, tradicional dentro da iconografia cristã, que é o símbolo da pomba. O símbolo da pomba, o catecismo vai dizer assim, no fim do dilúvio, a pomba, no fim do dilúvio, cujo simbolismo está ligado ao batismo, a pomba, solta por Noé, volta com um ramo, um ramo novo de oliveira no bico, sinal de que a terra é de novo habitável. Quando Cristo volta a subir da água de seu batismo, lá no Rio Jordão, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre ele e sobre ele permanece. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, vai nos ensinar aqui o Catecismo da Igreja Católica, a Santa Reserva Eucarística é conservada em um recipiente metálico, em forma de pomba, chamado columbarium, suspenso acima do altar. O símbolo da pomba, para sugerir o Espírito Santo, como já foi dito, é um símbolo tradicional dentro da iconografia cristã. Então, falando sobre a pomba, esse símbolo da paz, a pomba da paz, aquele escritor bem conhecido, chamado Tertuliano, ele vai dizer o seguinte a respeito desse símbolo da pomba, da pomba da paz. Depois daquele batismo do mundo que foi o dilúvio, quando se lavou a antiga maldade do gênero humano, a pomba enviada da arca e voltando com o ramo de oliveira, foi a mensageira que anunciou a paz ao mundo e o fim da ira divina. Portanto, um símbolo de paz e que depois se tornou familiar também entre os povos. Com a mesma disposição, vai dizer Tertuliano, Isso que acontece conosco no batismo. Quando somos batizados, quando entramos na vida de Deus, a vida, assumimos a vida cristã, nos tornamos filhos e filhas amados de Deus, através do santo sacramento do batismo, esse Espírito Santo, a pomba, repousa sobre nós, entra dentro de cada um de nós e nós, Tertuliano, vai nos ensinar isso. A gente deixa o pecado, a vida passada e assumimos então a paz de Deus. Durante essas meditações, nós temos trabalhado com aquele livro, o Canto do Espírito, de Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, e ele vai ensinar algo interessante a respeito da paz, essa paz que vem de Deus, a paz verdadeira, a paz que Nosso Senhor vai dizer que o mundo não pode dar. Só Ele pode dar essa paz. E Ele vai ensinar algo interessante. Veja só, presta atenção nesse ensinamento, que o inimigo de Deus, ele é capaz de falsificar quase todos os movimentos e os estados da alma. O inimigo de Deus, o demônio, o satanás, ele é capaz de falsificar quase todos os movimentos e os estados da alma, inclusive as visões de Cristo e dos anjos, inclusive os êxtases. O demônio é capaz de falsificar tudo isso. A única coisa que não é absolutamente capaz de falsificar é a paz do coração. A tal ponto que ver se uma coisa traz ou tira a paz vinha a ser o critério mais seguro para um discernimento. A paz é o sinal mais inconfundível da presença de Deus. Por isso que a gente tem até no nosso linguajar cristão, a gente fala isso aqui não me trouxe paz. Eu não senti paz com isso. Quando a gente usa essa expressão que não me trouxe paz, não é que a gente é manhoso, uma frescura, nada disso. É porque exatamente quando você sente paz em uma determinada decisão, quando você sente paz em um determinado ambiente, quando você sente paz em uma determinada escolha, quando você sente paz naquela situação, você percebe que isso é um critério forte de discernimento. Quando aquilo não te traz paz, quando aquele programa, aquela música, aquela situação não te traz paz, paz no seu coração, tem a mão do encardido, do inimigo aí. E é isso exatamente que Freiraneiro Cantalamesa nos ensina, que o inimigo é capaz de falsificar todos os movimentos da alma, mas a paz do coração ele não falsifica. A paz vem de Deus. O demônio não pode dar a paz. Jamais ele pode dar a paz a quem quer que seja. E aí Freiraneiro Cantalamesa continua falando sobre como eu e você podemos então sermos agentes da paz. Porque não basta apenas a gente experimentar a paz que vem de Deus. Ah, é tão gostoso, Deus me dá a paz, eu sinto essa paz no coração. Mas e aí? É preciso que essa paz que está em nós, essa paz que vem de Deus, essa paz fruto dessa vida nova no Espírito, seja também transmitida àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que convivem conosco. E como fazer então para ser um agente da paz? E Freiraneiro vai explicar que um meio bastante importante é não difundir o mal. Não ser agente do acusador, do semeador da cisânia. Não espalhar o mal. Torna-se um terminal para as palavras más, juízos hostis, críticas destrutivas. O terminal é um lugar onde um meio de transporte conclui a sua corrida. Ser para o mal, como um sorvedouro que tudo engole e não permite que o mal continue a sua carreira. Sem dúvida, ser um promotor da paz significa também outra coisa. Tomar iniciativas de paz, promover a justiça. Mas é necessário não descurar deste âmbito. Este âmbito mais estrito e cotidiano que se acha aberto para todos. Nós temos santos da nossa igreja que nos ensinam muito bem isso. Ou seja, há uma guerra, uma discussão, uma divisão. Lá na sua paróquia, na sua comunidade, tem aquela situação, está todo mundo brigando, aquela hostilidade. Você precisa ser um agente da paz. Aquela briga, aquela violência, aquela discussão, aquela gritaria, aquele xingamento precisa morrer em você. Precisa morrer em você. Você tem que ser o terminal. Acaba em mim. Se tem alguém lá que está falando isso, isso e quer vir na raiva, em mim acaba isso. A partir de mim, eu quero ser esse agente da paz. Na sua casa, seja agente da paz. Se a família está aí brigando, discutindo, todo mundo se desentendendo, ninguém está se entendendo dentro de casa, que você seja esse agente da paz. Promova a paz. E uma primeira maneira forte de você promover a paz é que em você termine toda a guerra. Permita isso hoje. Eu quero terminar rezando com a palavra de Deus. A palavra de Deus que está em João, capítulo 14, versículo 27, que é nosso Senhor mesmo que vai dizer isso. Deixe-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Eu não a dou como a dá ao mundo. Não se perturbe. É o que o Senhor diz. Nem se atemorize o vosso coração. Você que hoje, por qualquer razão, esteja com o coração atemorizado, perturbado, vá dizendo para Deus, Senhor, Tu és a minha paz. Eu quero que a pomba do Espírito Santo agora repouse sobre mim. Eu quero experimentar a paz verdadeira que vem de Ti, meu Deus. Enche o meu coração com a Tua paz. Essa paz que o diabo não é capaz de falsificar. Ele não tem como falsificar. Eu preciso, Senhor. Eu necessito dessa paz no meu coração. Enche o meu coração da Tua paz. E mais ainda, Senhor, cheio da Tua paz, transbordando da Tua paz, que eu seja a gente da Tua paz na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade, aonde for. Que eu possa ser a gente da Tua paz. Que a guerra, que a hostilidade, que a confusão, que a gritaria, que o xingamento, que a discórdia, que a divisão cessa em mim, acaba em mim, morra em mim. É a graça que eu peço, Senhor, que eu não leve adiante, que eu não propague a divisão, a discórdia, as intrigas. Não, meu Deus, que eu não seja promotor da guerra, mas que eu possa ser em tudo promotor da Tua paz. Amém. É isso, querido Nitor, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Luz da Fé. Lembrando a você que se você quer ajudar essa obra de Deus, o que você está esperando? Vem fazer parte da família Canção Nova. Está aparecendo aí no seu vídeo, na tela, clube.cancionova.com clube.cancionova.com Você entra, acessa aí o site e entre de sócio. Vem fazer parte da família. Muito obrigado pela sua generosidade. Deus abençoe você. Um abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.